E aí rapaziada, estamos de volta para Para o quarto bloco do Música Livre Aproveito e passo para todos vocês minha agenda de shows Amanhã, sábado, dia 19, estarei com a minha banda fazendo em Laguna No Ponto 10, o especial Pink Floyd O Ponto 10 fica na beira-mar, lugar muito legal, hein? Vale muito a pena você sair da sua casa Para curtir comigo e minha banda, uma noite diferenciada O especial Pink Floyd no Ponto 10 em Laguna Sábado 19 de julho Eu queria fazer um... Eu já falei isso da outra vez que você esteve aqui Mas queria fazer mais uma vez um elogio A todo o teu esforço O teu trabalho no teu CD Que ficou maravilhoso O bom gosto das caras e tal E queria dizer, cara, que aconteça o que acontecer Sabe que essa nossa caminhada é longa e difícil Cheia de pedras para a gente tropicar de vez em quando Mas nunca desista, não Porque teu trabalho está muito bacana, viu? É, ô, valeu, obrigado Vamos crescendo cada vez mais Vamos cantar mais uma música tudo aí? Agradecer pelo espaço Pelas oportunidades Pela força moral Já é sócio aí Valeu Vamos fazer Ela Sabe 2 Eu queria te perguntar por que Ela Sabe 2? Ela Sabe 2 porque a versão... O instrumental, né? Tem outra versão A versão mais puxada para o country Do rock para o country Então eu resolvi botar Ela Sabe 2 no caso Mas a letra é a mesma É o mesmo segmento Tranquilo Então eu resolvi botar Ela Sabe 3 Em uma noite fria e escura Eu andava por aí Procurando uma saída Para eu poder fugir O destino que me disse Que ela não gosta mais de mim Ela sabe muito bem Que estou louco pra voltar Ela sabe muito bem E não quer me desprezar Pois traí seu coração Em uma noite sem estrela Eu olhava para o céu Procurando entre as nuvens Um sinal do seu olhar Pois eu viajo em meus pensamentos E me aprisiono em meus lamentos E a distância dos teus sentimentos É o meu pior tormento Ela sabe muito bem Que estou louco pra voltar Ela sabe muito bem E só quer me desprezar Vou extrair Seu coração E não quer me desprezar E não quer me desprezar Muito massa A gente está fazendo tudo isso aqui sem ensaiar Eu peguei as músicas dele Tirei Fiquei ouvindo tudo O CD dele hoje de manhã E a gente conseguiu fazer Muitas coisas aí sem ensai Tudo no peito e na raça Quero te perguntar Quero te perguntar assim Quantas vezes por semana Além de trabalhar com música Tu tem as outras ocupações também Quanto tempo por semana Tu consegue se dedicar à música? É, agora Tipo, agora eu pedi Eu saí do emprego atual Que eu estava atualmente Há uma semana atrás Eu ainda estava trabalhando em facção Daí eu estava fazendo as duas coisas Ao mais de tempo Então eu saí da fábrica E agora estou me dedicando mais à música O tempo integral à música Então, todo dia estou ensaiando aí Preparando um repertório novo Para os bares e pizzarias Vou fazer um repertório legal aí Estou com novidades no som também Quem quiser conferir, apareça Eu não vou contar porque é segredo Ah, então tá bom Deveria contar, hein? Deveria contar os segredos aqui E você que tem a sua pizzaria Quer contratar o Jackson Sons Para um coquetel Com o seu evento Você pode ligar para 9606-3140 Que está na sua tela Leve-o até você E leve a magia da música também Vem até você E... Não esquece que firmamos o compromisso De trazer a tua banda aqui Quando tiver tudo arredondado Até agradeço mais uma vez pelo convite Vou dar a letra para a galera Para eles Para eles ficarem ligados E batalhar lá atrás das músicas Aí galera, vou dar a letra Não, vamos se mexendo aí Vamos se mexendo Para todo mundo pisar aqui no programa Para todo mundo fazer acontecer aí É isso aí galera Eu queria agradecer profundamente Eu queria agradecer profundamente mais uma vez Mais uma vez aqui a tua Tua aparição Valeu, muito agradeço cara Muito legal cara Muito obrigado pelo CD Ficou lindo, ficou maravilhoso Vocês de casa Procurem Tenham a curiosidade de comprar o CD Leiam as letras Tem muita coisa legal Vocês vão curtir aqui Disco muito Carrega uma energia muito boa De tudo que Tudo quanto é coisas boas Que a gente ouve Sabe que tudo que a gente é É o que a gente ouve né Só que a gente peneira E faz a nossa história acontecer né Isso aí Curti muito as tuas levadas A tua história Que é isso Quero deixar o espaço livre Para tu fazer as considerações finais Antes de tocar a última música aí Ah tá, beleza Não, eu queria deixar dito aqui né Um agradecimento geral A toda a galera de Jaguaruna A galera da região também Aos amigos As pessoas que participaram As pessoas que participaram aí Do meu videoclipe O pessoal que compareceu no UAU Da banda também Que tocou junto Da Garota dos Cabelos Negros né A minha amiga Catarine Que também participou mais uma vez Do videoclipe Só tenho a agradecer aí Toda essa galera aí Toda a família Amigos em geral Todo o pessoal que tá apoiando É isso aí Pessoal das rádios É isso aí Valeu, obrigado Maravilhoso, mais uma vez Um forte abraço Forte e apertado abraço A todos das rádios Que estão apoiando aí Os nossos artistas Parabéns a vocês Pela iniciativa Isso é muito importante Para todos nós viu Muito obrigado Do fundo do coração Um agradecimento especial A todos vocês de casa Que ficaram conosco até agora Muito obrigado Muito obrigado E muito obrigado Três vezes assim Para sacramental Obrigado mesmo São vocês que fazem Tudo isso acontecer Tudo isso aqui acontecer Obrigado a toda a equipe Obrigado galera Até o próximo Música Livre Se Deus quiser Com certeza ele vai querer Porque a gente tá aqui Muito bem intencionado Amém Vamos lá Jackson Vamos finalizar a Música Livre cantando Tocar essa música aí Que nós vamos tocar agora Já tá sendo produzido videoclipe Quem quiser conferir Já vou postar em breve aí no Facebook Para todo mundo conhecer No Youtube Beleza? É isso aí Vamos lá então Música Música Será que você Já me esqueceu Já me esqueceu Foi pouco tempo E a gente nem se entendeu Será que eu não fui Nada demais Foi com um tiro Longe do principal Será que o presente Conquistou seu lugar Música Abre 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 Vocês vão começar tocando? É eu vou entrar falando e a gente já toca Então entra falando e na hora de tocar logo? Ah então tá bom Desculpa Fica brabo cara Opa Ih Que boca aberta? Esse bloco é o 3 né 3? É o 3 né Eu to te perguntando Ah sim O problema é teu Acho que é Não gravou Esse aí com 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 Jackson Não gravei o 2 com ele eu acho Tá louco rapaz Teve um bloco ali que deu 20 minutos seu psicopata Esse aí tem que ser menos um pouquinho da bonitinha Ah tá bom Vou levar sua sorte grande então hein Não acredito Tá mas eu preciso saber esse é o Esse é o 3 Ah então tá bom Claro o outro foi encerrou ou encerrado Jadson Schlengman 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 Começa Pode ir? Ok Oh cara eu to ouvindo aqui eu fiquei tão bonito hoje aqui na tela cara Que eu to até impressionado cara Acho que foi recorte da minha barba cara Acho que é minha barba branca reluzindo na luz do cenário Tu é um cara bonito né cara Pode crer cara Poxa obrigado Marcelino Que é bonito cara Oh obrigado Marcelino Oh Marcelino Pode rolar até um conto também Um conto da música Um conto da música? Pode que é um conto da beleza Quando quiserem rapazes estamos aqui todos prontos Pode ir Schlengman Schlengman Três Entro direto ou tu vai falar alguma coisa? Esse microfone lapela ele é muito sensível vai rachar cara se quiser E se fizer no de mão? Na hora que ele cantou ali eu baixei o máximo possível Então pega no... Pega no microfone de mão não Pega no microfone de mão então Pega no microfone de mão então Opa Pô ele estragou o microfone na TV cara vai ter que pagar velho é Eles fazem três vezes uma de manhã uma de tarde uma de noite